em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró. Olá, ouvinte, hoje é segunda-feira, primeiro de março de dois mil e vinte e um, está começando a edição de número um do Jornal Mais Mossoró. Eu sou Fábio Oliveira e estou com Luna Bianca. Olá, Luna. Olá, Fábio. Olá, ouvinte. Começam hoje as aulas remotas na rede municipal de ensino. Idosos de oitenta e cinco a oitenta e nove anos são vacinados hoje. Mais Mossoró. A partir de hoje, de segunda a sexta, estaremos conversando com você, ouvinte, atualizando sobre as principais notícias da capital do Oeste Potiguar. O prefeito Alisson Bezerra fala sobre esse novo canal direto de comunicação do município com a população Mossoróense. Olá, prefeito. Olá, Fábio, olá, aluno, olá a todos ouvintes da cidade de Mossoró. A partir de hoje, traremos aqui mais esse canal de informações, feito especialmente pra você, por ser cidadã e cidadão Mossoróense. De segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, traremos aqui notícias de interesse público para facilitar ainda mais o acesso da população aos serviços da Prefeitura de Mossoró. Portanto, convido você e sua família e seus amigos a todos a participar com sua audiência. Um forte abraço. Começam hoje, primeiro de março, as aulas remotas do ano letivo de dois mil e vinte e um na rede municipal de ensino. De acordo com a secretária de educação, o Beone Alencar, o sistema pode mudar a partir do próximo mês, mas tudo dependerá do quadro da pandemia no estado. A partir de primeiro de abril, a depender dos números em relação a covid é que nós poderemos retornar no sistema híbrido ou poderemos continuar no sistema remoto. Tranquilizamos a população no sentido de que, embora esteja aprovado o retorno das aulas, o retorno das atividades presenciais só acontecerá com base nas recomendações, considerando os novos números que se apresentam nesta nova fase da pandemia. A Prefeitura amplia o combate a pandemia com ações concretas para conter a doença por toda a cidade. Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a redução dos casos, sem prejudicar a economia e o sustento de quem precisa trabalhar. Mas só vamos conseguir com a sua ajuda. Por isso, faça a sua parte. Siga todas as recomendações e ajude Mossoró a vencer a pandemia. Prefeitura de Mossoró. Após receber novo lote de vacina contra a covid, Mossoró dá continuidade à imunização do público idoso. Confira na reportagem de Vilsema Alves. Entregues na semana passada, as duas mil cento e oitenta doses da vacina contra a covid-dezenove da AstraZeneca Oxford reforçam a vacinação em Mossoró. Elas começam a ser aplicadas a partir desta segunda-feira nos idosos de oitenta e cinco a oitenta e nove anos de idade. O público é prioritário e começou a ser imunizado mediante um escalonamento etário, beneficiando primeiro os idosos a partir de noventa anos. A secretária de saúde do município, Morgana Dantas, diz que a vacinação ocorre mediante agendamento. Na verdade, na última sexta-feira, alguns idosos que nós conseguimos agendar já foram vacinados dentro dessa faixa etária. Seguimos durante essa semana e vamos tentar vaciná-los todos dentro dos agendamentos efetuados pela unidade básica de saúde. Quem ainda não agendou deve mandar algum acompanhante no posto ou ligar para a unidade para fazer este agendamento. O município depende do envio de mais vacinas pelo Ministério da Saúde para prosseguir com a imunização. Já foram vacinados todos os idosos institucionalizados e praticamente todos os profissionais de saúde da linha de frente que receberam a vacina da Coronavac Butantan. A segunda dose dos profissionais seguirá, uma vez que os prazos variam de vinte e oito dias para quem tomou a Coronavac e três meses para quem recebeu a dose da AstraZeneca Oxford. Mais de treze mil pessoas já foram vacinadas em Mossoró. Termina aqui a edição de número um do Jornal Mais Mossoró. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Acompanhe mais detalhes sobre essas e outras informações em nossas redes sociais. Busque Prefeitura de Mossoró. Uma ótima semana a todos e até amanhã. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre. E aí Música